Jogos digitais, cartões da PSN e Xbox Live, loja há mais de 8 anos no mercado, 100% segura, diversas formas de pagamento, Jedi on Games, link na descrição. E aí pessoal, beleza? Roger aqui e hoje é mais um vídeo de FIFA 16, Ultimate Team, África United. Galera, não se esqueça de deixar aquele like favorito para a inovação, se não esqueça do canal, se inscreva, que mais vídeos se virão. Solta a vinheta, produção. Voltamos aqui depois de algum tempo aqui na nossa série aqui com os africanos, estamos aqui na oitava divisão, galera. A crise está brava aqui, estou vindo umas 3 ou 4 derrotas. Vou começar a postar aqui também se eu perder para vocês, é que eu estava meio desanimado de fazer essa série, cara, porque está difícil, viu? Vou procurar a primeira partida aqui, nós vamos jogar com o time B, esse primeiro jogo. É Camene, Nicolu, Sané, Opari, Bedimo, Song, Cuiatê, Boateng, Mané, Diolfe e Bolasse, galera. Vamos jogar na 4-3-3. Eu vou procurar a primeira partida e já volto. Voltamos, adversário encontrado, Fazão Boys FC. Vamos ver aí o time do nosso adversário, vamos ver se ele vai para o jogo, né? Ou se vai ficar enrolando. Não, vai para o jogo, vamos jogar com o nosso uniformezinho amarelo. Eu acho que é o Felipe Anderson que ele tem ali, acho que vai ter um time brasileiro, hein? Porra nenhuma, ó. Cono Pianca, Vela, Hazard emprestado, Lewandowski emprestado, Kroos, Rakitic, Diego Alves, Mascherano, Piquet, Dani Alves, Felipe Luiz, Timasso, galera. Vou jogar na 4-3-3, variação 4. Só o entrosamento que não está muito bom, mas é um puta de um Timasso, vai ser complicado para a gente. Vela de um lado, Cono Pianca do outro, cara, é correria total. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui hoje. Ê, está valendo. O negócio já está feio, nada que não está ruim, que não pode piorar, né, molecada? Às vezes os caras montam um Timão, mas também não sabem jogar, tem tudo um trâmite envolvido. Ó. Não, não troca seta assim não, velho. Isso não é roça. Olha que vacilo que eu dei. Lavei em vela. Boa. Vamos marcar em cima, tem que marcar em cima esses times. Ih. Colocou na frente, é para fazer. Colocou na frente, bateu na trave, de novo, bateu, pega o goleiro. Meu Deus do céu, a bola, mano, essa bola foi certinha, cara. Como que essa bola foi na trave? Explica para mim. Ah, fodeu. Lascou. É o contra-ataque. Vela, bateu. Gol do adversário. Meu Deus do céu, cara. É isso que eu falo para vocês, é muito complicado jogar com o time africano, velho, porque no começo, nas duas primeiras divisões, a gente até que estava conseguindo jogar, mas depois, velho, o cara deu uma esticada, velho. O cara, ó, esse goleiro também é muito sem vergonha, esse Kamene aí, cara. 1x0 para os caras, depois de um ataque, mano, que a gente quase fez o gol, acabamos tomando no contra-ataque o gol, velho. É muito injustiça isso, caramba, velho. É difícil, hein. Ó, ó o goleiro. É o que eu estou falando para vocês, cara. É muito fraco o goleiro. Não que dá para a gente fazer alguma coisa, cara. O cara não é tudo isso aí, não. Ele só tem time, mas não sabe jogar também, velho. É que o nosso time parece que está travado no campo, cara. Está apático o time. Tem que fazer um lance aí. Só foi aquele primeiro lance lá do... Na bola na trave, depois o time parou, velho. Boa, bola certinha. Segundo pau. Quem é que sobe? Gol! É dos africanos! Foi Song, cara. Song que fez gol de cabeça. O homem surpresa do meio campo apareceu ali para fazer um a um Song. Eu nem acreditei que ele fez esse gol, velho. Vamos, time. Vamos, time. Nossa senhora. O meu medo é esse goleiro, cara. Esse goleiro... Eu vou falar um negócio para vocês. Ai, caramba. Meu Deus do céu, cara. Putz grilo, velho. O cara está achando umas bolinhas ali no meio que eu vou falar um negócio para você. Boa. Tranquilo. Invadiu certinho. Boa. Certo. Segundo pau é para fazer. Bateu para fora do gol. Meu Deus, mané. Dava para dominar essa bola, velho. Pites grilo, cara. Merecia o gol, hein. Tranquilo. Vai embora. Vai embora, meu querido. Vai embora. Isso. Chumba. Pega o goleiro. E bicicleta. Gol. Estava impedido, cara. Que pecado, velho. Nossa. Bicicleta, velho. Pega, Camene. Nossa, mano. Essa jogadinha ensaiada também que os caras estão fazendo direto essa jogada aí. Olha o Camene onde saiu. Não sei o que ele foi fazer ali, mano. Goleiro anão desse aí. Não sei o que ele foi fazer ali. Caceta, velho. Caceta, velho. Ó. Mal, mas ainda saímos com empate, galera. Mesmo jogando mal. Passa, meu filho. Só que o jogo não tá definido ainda, né? Final de jogo. Ergue o braço, tiozão. Jogando muito mal. Ainda conseguimos o empate, né? Tivemos até a chance de ganhar, mas como tivemos a chance de perder também. Mas tá valendo, cara. Estreia na oitava divisão. O melhor em campo foi o goleiro. Por incrível que pareça, o Camene, cara. Digam aí nos comentários se vocês conhecem outro goleiro africano, galera. Pra mim pôr no lugar dele. Tendo em vista que eu já tenho o Enema no outro time. Eu vou procurar a próxima partida. E já volto, galera. Voltamos, galera. Agora, a próxima partida vai ser com o time aqui. Com Enema, Digilobud, Turré, Aurier, Babá, Gervinho, Mikkel, Tiotê, Kone, Drogba e Doumbia. Vamos jogar na 4-3-1-2. Classificação 79, entrosamento 94. Vou procurar a próxima partida e já volto. Adversário encontrado aí, o Vila 11. Vamos ver aí o time que ele vem. Uniforme vermelho. Se eu colocar o vermelho, vai confundir com o preto dele. Será, galera? O vermelho eu acho mais bacana. Não sei se vai dar confusão, né, cara? Vamos tentar. Vamos pra partida aí. E vamos ver o que a gente vai conseguir aí, galera. Estreamos aí com empate. Vamos ver agora o que a gente vai conseguir nessa partida. Ele tem lá na frente Jackson Martínez, Cavani, tem o Kouk ali, o Verat, Danilo, Mathieu, Diego Alves, Felipe Luiz. Mas jogando na 4-4-2, classificação 83, entrosamento 100%. É um time bom, cara. É um time bom. E vai dar trabalho pra gente aqui. Vila 11 versus África United. Vamos ver o que a gente vai conseguir aí. Vamos pro jogo, molecada. Eu acho que vai confundir um pouco. Está valendo. Eu acho que vai confundir um pouco. Não sei. Opa! Pensei que o juiz nem é da porra nenhuma, velho. Caceta. Boa. Kone. Jogou na área. Quem vai subir? Na trave! Meu Deus do céu! Caramba, velho. Quem é que chega? Ele nem ama. Tranquilo. Já sai estourando. Boa. Drogba. Arrisca daí, Drogba. Que paulada! Pega o goleiro no meio do gol. Drogba chuta muito de fora da área, cara. Lava ele pra cobrança. Bateu aberto. Quem é que sobe? Pega o goleiro. Tranquilidade. Hum. Caramba, que vacilo que eu dei. Ferrou. Pega e nem ama. Boa, boa, boa. Tranquilo. O cara, da onde ele pega, ele chuta, galera. É isso que eu estou percebendo aqui. Da onde ele está pegando, ele está chutando. Olha, velho. Que vacilo que eu dei agora. Por cima. Lançado. Ih. Bate. Bate, filho. Nossa senhora. Que goleiro é esse, cara? Pelo amor de Deus. Ó. Você é louco, velho. O goleiro, tipo, levantou já no meu pé de novo. Cortou para dentro. Bate, filho. Pega o goleiro de novo. Coneiro. Chegou para o rebote. Boa. Escanteio. Vai cruzar lá no segundo pau agora, hein? Fodeu. Fodeu. Ah, meu pai do céu. A Eniama salvou. Ó. Contra-ataque. Didier e Drogba. Vai bater. Pega o goleiro. Ele não tem muita velocidade. Eu ia levar mais, mas não dava, cara. Tinha que arriscar o chute. Foi em cima do goleiro. Vamos lá. Vamos lá, time. Gol. Para fora. Meu Deus, cara. Quase Drogba deixou dele. Nossa. Faltou pouco, hein, velho. Está tranquilo aqui. Jogar para frente. Já está no finalzinho do primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Ergue o Brastilzão. O jogo não é de ninguém ainda, hein, cara. Os dois tiveram chance. Está lá e cá o jogo. Eu acho que o uniforme está atrapalhando um pouquinho. Não sei. Pode ser impressão minha, mas... Eu acho que está atrapalhando um pouco, galera. Ah, fodeu. Puta que páreo. Boa. Não saiu essa bola. Drogba vai embora. Cruzou. Bateu o Konei para fora do gol. Que saraivada, bicho. O Luiz quer me ferrar toda hora, cara. Ih. Drogba. Faz, filho. Gol. 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 É do África United de Drogba. O cara vacilou. Dei muita sorte aí, velho. Olha. Tropecei na bola. O Drogba fez 1x0 para a gente. Agora vamos recuar o time, cara. 100% retranca, tá ligado? O cara está já saindo de qualquer jeito ali, velho. Vamos segurar aqui, né. Fazer aquela malandragem de sempre. Do pai bola. Vamos voltar. Vamos voltar, time. Vamos voltar. Vamos voltar, time. Vamos voltar. Boa. Explode. Final de jogo. É que o braço é o tiozão. É 1x0 para o África United, galera. Cagada mais extrema. Fiquei marcando sempre ali o passe do cara. Você viu que o cara ficava sempre querendo sair naquela maciota ali. Querendo enganar a gente. Tirando um sarro ali no tiro de meta. Mas a gente conseguiu roubar uma bola ali. Quase perdida no final do jogo. E Drogba, oportunista, fez 1x0 para a gente. Então é isso, galera. Não esquece de deixar aquele like favorito para a minha divulgação. Melhor homem em jogo foi Eneyama, né. A melhor pontuação do jogo. Drogba fez um gol. Nenhuma assistência. Tivemos aí um empate e uma vitória nesse jogo. Não esquece de deixar aquele like favorito para a minha divulgação. Se não é esse aqui do canal, se inscreva. O que mais iguais se virão. Deixem nos comentários se tem dicas para esse time. Vamos chegando aí a 8 pontos. Uma vitória e um empate. Aí na oitava divisão. Então é isso. Um abraço a todos. Fui, galera. Um abraço. E aí Legenda Adriana Zanotto